Oito organizações foram escolhidas para gerenciar 66 milhões e meio de reais que vão ser aplicados em ações de monitoramento e de fiscalização ambiental em terras indígenas na Amazônia. Mais informações com a repórter Isabela Azevedo. Isabela, uma boa noite para você. Olá Aline, boa noite para você também, boa noite a todos. Os recursos vêm do fundo da Amazônia e vão ser distribuídos por projetos em 40 terras indígenas. A área equivale a 44% do território total indígena da Amazônia. Mais de 96 mil índios de 73 povos vão ser beneficiados. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, explicou como os recursos vão ser aplicados. Plano de gestão ambiental nos territórios indígenas para evitar queimadas, fiscalização, trabalhar com os índios para que eles possam fazer monitoramento, denúncias de desmatamento, de invasão e que possa ter uma ação mais articulada. A educação ambiental é segurança das terras indígenas para que possa ter uma ação articulada com os órgãos de fiscalização e evitando o desmatamento. Todos eles estão voltados a combater o desmatamento legal, combater as queimadas ilegais em terras indígenas e ter um trabalho de prevenção. Além desses recursos de hoje, Aline, outros 88 milhões de reais já estão sendo destinados a projetos em terras indígenas. E segundo o presidente da FUNAI, parte desses projetos de estar sendo gerenciada vai ser gerenciada pelos próprios índios. O Flávio Quearelli, presidente da FUNAI, comentou o papel dos povos indígenas na proteção das florestas. Não basta que as terras indígenas estejam devidamente demarcadas, regularizadas, mas é preciso também que a gente tenha esses espaços protegidos, devidamente protegidos, mapeados, feita uma gestão de qualidade desses espaços pelos próprios indígenas. E esses projetos todos visam, em última análise, isso, entregar aos próprios indígenas a gestão desse ambiente, mas uma lógica de entregar aos próprios indígenas, dentro das suas autonomias, a gestão ambiental desses territórios. O fundo da Amazônia é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Aline. Isabela Azevedo, muito obrigada pelas informações ao vivo.